Coloca na tela pra mim aí, por gentileza, o caso que aconteceu lá na Serra. A dor de uma família diante de uma perda trágica, tá gente? A Dulcelina tinha 60 anos, era mãe, esposa e avó de três crianças que moravam com ela. A cozinheira morreu no último sábado depois de complicações, ao ser atacada no meio da rua por um cachorro. O animal fugiu de um quintal e ao tentar se defender, Dulcelina sofreu uma forte queda. O quadro se agravou e infelizmente ela não resistiu. Esse caso grave é que mais uma vez chama a atenção pro perigo de deixar animais soltos. É ou não é meu amigo Luciano Rosetti que tá acompanhando essa história? Boa tarde mais uma vez. Pois é, meu amigo Camargão, que pena, né? Primeiro de tudo, gente, nossos sentimentos pra família da Dona Nina. Era assim que ela era chamada, né? Que a Dona Nina era chamada carinhosamente, Dona Nina. Então, nossos sentimentos pra família. A gente sabe que não tá sendo fácil, com certeza. Até mais pelo que aconteceu, né? Uma morte totalmente precoce. A gente vai mostrar agora na reportagem do Eric todos os detalhes desse caso. Esse caso aconteceu no último dia 31, no dia 31 de agosto, foi um sábado. Ela tava passeando com os cachorros lá da família, quando de repente veio esse cão feroz atacando os cachorrinhos dela. Ela se abaixou, pegou os cãezinhos nas mãos e tentando defender lá, ela caiu no chão, sofreu uma queda grave, porque ela acabou se enrolando ali nas pernas, né? Os fios e tal, das coleiras e tal, acabaram se enrolando nas pernas dela. Ela caiu, sofreu essa queda grave e bateu as costas no chão. Ela foi socorrida, ficou internada e infelizmente faleceu no último dia 7, devido às complicações da queda. Foi uma queda grave que, segundo os médicos, afetou os rins dela, uma coisa que ela teve muitas complicações que culminaram no falecimento dela. O Eric, ele fez uma reportagem completa desse caso e a gente vai assistir agora. Vamos ver. A dor não dá trégua para Ana, a filha Sirlene e toda a família. Elas choram a perda de Dulcinea Firmino de Oliveira, de 60 anos, primogênita de uma família de nove irmãos. Só Deus, sempre sabe o corre. Ai, quando eu penso assim, quando vou ver minha filha entrar mais nesse portão. Eu falo, mãe, eu vou cuidar da senhora, mãe, eu vou cuidar da senhora. Nina, como era chamada, era cozinheira, mas havia deixado o ofício há alguns anos para cuidar de três netos após a morte da mãe deles, assassinada pelo próprio pai, que se matou após cometer o crime. Tem quatro anos que matou as filhas dela, aí ela que ficou cuidando dos netos, três netos. Agora está aí os netos, sem mãe e sem avó. Oh, meu filho, nosso pai do céu. O germe dela atirou na filha e atirou dentro do ouvido e se matou também. Esta é a casa em que Nina morava com o marido e três netos. Fica bem pertinho da residência da mãe de Nina, onde ela e a família passavam um tempo enquanto a obra avançava. E tudo ocorreu num dia de extrema felicidade, justamente quando os operários chegaram para, enfim, começar a bater a laje da residência, que foi um sonho de tantos anos, mas que Nina partiu sem ter a chance de ver concluído. Nina saiu da casa da mãe por volta das 11 horas da manhã para passear com os cães Lorde, Slick e Lola, da raça Shih Tzu. Um outro cachorro, que pertence a um casal vizinho, se aproxima. Os animais começam a se estranhar e Nina sinaliza para o cão se afastar deles, mas sem efeito. O animal avança e a tutora precisa erguer um dos Shih Tzus. Em dado momento, a guia dos cachorros se enroscam na perna da mulher. Ela cai de costas, quase bate a cabeça no meio fio e parece desacordada. Em seguida, um homem e uma mulher se aproximam. São os vizinhos, donos do cachorro que fez o ataque. Eles tentam conter o animal e precisam bater para que ele se afaste, até que conseguem. Depois, outras pessoas chegam e ficam ao redor de Nina. Dona Ana presenciou tudo. Quando abriu o portão, o cachorro saiu e vansou em cima dela. Vansou, vansou e ela foi. Início, eu estava lá, eu não aguentei correr, gritei com o moço que estava perto do meu irmão da igreja. Eu falei, corre, irmão, corre, irmão, corre o pacudir. A cabeça dela tirou um fino para pegar no meio fio, assim, ó. Se ela bate a cabeça no meio fio, tinha pocado a cabeça dela. Aí nela não mexia as pernas e veio a ambulância. Nina foi levada de ambulância para a unidade de pronto atendimento de Castelândia e de lá encaminhada para o hospital Jaime Santos Neves, onde após exames foi constatada uma luxação no cox. No entanto, a cozinheira foi ao banheiro e relatou ter urinado sangue. Fizeram rauchis, mas não quebrou nada. Tinha dado uma luxação na coluna dela. Aí mandaram para casa. O meu genro foi buscar, mas nem antes dela vir, ela falou que queria ir no banheiro. Quando chegou no banheiro, ela urinou sangue purinho. Aí veio para casa. Aí deitava gritando, levantava gritando, mas andando devagarzinho. Aí ela não urinou mais. Nem domingo, nem segunda, nem terça, nem quarta. Na última quarta-feira, Nina procurou novo atendimento médico. E ao ser levada para o hospital, precisou ser internada devido à constatação de uma lesão nos rins, provocada pela queda e que prejudicou o funcionamento dos órgãos. Entre as complicações, Nina teve insuficiência respiratória e faleceu neste sábado, 7 de setembro. Ela me abraçou e falou, Lena, eu te amo muito, minha irmã. E eu falei, eu também te amo, mana, obrigado. Porque ela falava sempre assim, que ia cuidar de nós, de mim, da mãe. De nós, porque eu também tenho problema de saúde. Ela falava que ia cuidar de nós. E agora pronto, por causa desse cachorro, ela não vai mais voltar. Não vai mais cuidar de nós. Quando ela falou tchau, me deu aquela dor, aquela dor assim, fez Jesus. Será que a minha filha não vai voltar mais, meu Deus? Eu usei companheira até no carro aqui. E ela entrou no carro e foi até hoje. Segundo a família de Nina e outros moradores da rua, essa não foi a primeira vez que o cachorro atacou alguém. O animal teria o hábito de viver solto e quando via abrirem o portão da casa, corria para a rua e avançava sobre pessoas e outros animais. Nossa equipe não localizou os tutores do cachorro. A família de Nina acredita que eles não estão mais em casa, embora tenham visto o animal novamente sozinho e sem coleira. A vizinha aqui, dona do cachorro, a semana passada, ela veio aqui e a minha filha fez as unhas dela. Ela não é ruim pessoa. Eles vieram de São Paulo há pouco tempo. Eles não é ruim pessoa. Só que arrumaram esse cachorro, né? Esse cachorro brabo desse jeito. Pois é, meus amigos, que situação, hein? A prefeitura tem que fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, ó. A gente foi atrás da prefeitura da Serra porque esse caso aconteceu no bairro Lagoa de Jacaraípe. A prefeitura enviou uma nota, gente, dizendo o seguinte, que quem passear com um animal sem guia, coleira e focinheira pode ser punido, viu? A pena pode ir desde advertência à apreensão do animal, conforme o caso. Então, a gente vai continuar acompanhando o Camargão, porque um perigo como esse não pode acontecer. Um sábado de alegria, de passeio, virou numa tragédia. Então, ó, vamos continuar acompanhando e nossos sentimentos aqui para a família da dona Nina. Que pena, né, meu amigo? Que sirva de alerta para tantas pessoas que estão nos acompanhando e que insistem, né, em sair e passear com um cachorro de grande porte, ou até mesmo de porte pequeno, que às vezes é bravo, né? Tem cachorro pequenininho que é bravo também, que vai para cima de outros cachorros, né? E quem tem cachorro grande, então, tem que usar focinheira, tem que andar com o cachorro na guia. Não dá para soltar cachorro de grande porte ou cachorro pequeno, bravo, né? Que tem cachorro pequeno que se acha, né? Que se acha o Rottweiler. Aí, meu amigo, dá BO, dá problema. Olha que ponto a gente chegou dessa mulher cair, se machucar, não resistir e morrer diante de uma queda dessa provocada pelo ataque do cachorro. Tenhamos responsabilidade, tenhamos responsabilidade. É o apelo que eu faço para você que tem cachorro. Eu amo, adoro cachorro, mas a gente tem que ter cuidado e responsabilidade. Obrigado, viu, Luciano? Tchau, tchau, tchau.